Muito bom dia para todos vocês. O programa atualizando de hoje está diferente, hein? Estamos aqui diretamente do Shopping Iguatemi e vamos conferir tudo o que está rolando por aqui em um espaço incrível que se chama Preguiçolândia. Confere. E quem está à frente desse projeto incrível é a Priscila Façanha, que vai falar um pouquinho para a gente como foi que ela idealizou esse ambiente, esse espaço maravilhoso. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui no nosso espaço. A baladeira, na verdade, que idealizou, que nós somos da baladeira. A baladeira já está no mercado há 16 anos, trazendo experiências, trazendo experiências incríveis para os clientes, para as marcas. E a gente viu no personagem essa característica preguiçosa, que não é uma preguiça de garfio, de comer e dormir. É uma preguiça que faz bem. É aquela preguiça que você precisa parar um pouquinho, parar cinco minutinhos, né? Que é a frase principal do personagem. Só mais cinco minutinhos. Então a gente identificou que hoje, nessa correria do dia a dia, está todo mundo muito acelerado, as pessoas precisam parar um pouco, precisam parar, respirar, ficar, trazer aquele ócio, né? O ócio criativo, que hoje em dia, para algumas pessoas, é um luxo, né? Você passar um tempinho parado sem fazer nada. Tanta coisa para fazer, eu vou ficar parado sem fazer nada? Não, mas só lembrando que hoje é sábado, viu? É dia de preguiça e pode vir aqui para o Iguatemi. E não tem problema nenhum você ficar fazendo nada. Não tem problema, não se sintam culpadas. Agora me fala sobre esse personagem que está dando o que falar e as crianças estão amando. Exatamente. O Gudetamar é um ovinho preguiçoso, né? Ele tem uma característica dessa preguicinha dele, muito fofinho, as crianças se identificam muito, mas é um personagem para jovens e adultos, por incrível que pareça. Ele é um personagem da família da Hello Kitty, é licenciado pela Sanrio, todo o espaço aqui é licenciado pela Sanrio. Nós temos contratos com ele, com eles, e nós vamos percorrer o espaço Brasil afora. Então é um prato cheio, porque este programa aqui passa para todo o Brasil. Então, você que está nos assistindo agora já sabe, vai chegar aí na sua cidade, não é Priscila? Exatamente. Nós já estamos no processo de captar alguns shoppings que já têm interesse em levar para a sua cidade. Aqui em Fortaleza, o Iguatemi abraçou a ideia, fez com que o evento estivesse montado aqui exatamente no período do setembro amarelo, em que as pessoas trabalham a questão de trabalhar a mente, falam muito nessa questão de trabalhar a mente, de parar um pouco, de se cuidar. E tem tudo a ver fazer isso aqui, nesse espaço que a gente montou e criou tudo com tanto carinho, tudo muito pensado. O piso ser sensorial para as crianças que não gostam de ficar descalços, sem estar calçadas. Aqui elas ficam extremamente à vontade. Das bolinhas que a gente consegue se divertir muito lá dentro, sem fazer muito esforço. Da geladeira que a gente montou aqui, uma geladeira cenográfica, em que você pode ficar o tempo que você quiser aqui jogando no jogo da memória. A preguiçoleta, que sempre vai cair a seta. É uma roleta, né? Que a seta sempre vai cair no descansar mais cinco minutinhos. E assim vai? E assim vai. Tem muita coisa legal aqui. Se você quiser também ficar aqui fazendo nada, não tem problema. Tem o espaço dos puffs com o carregador de celular que você fica despreocupado. E assim, eu estou vendo muitos pais e também crianças brincando, se divertindo, porque o gosto é para os dois. É para os dois. Eu mesma sou uma criançona como vocês, sabe? Já brinquei tanto na piscina de bolinhas, vocês não têm noção. E vou vir me brincar mais vezes, viu? Pensa que parou por aí. Parou não. Porém, agora vamos fazer um tour aqui, falando de cada brinquedo. Bora, Priscila? Vamos, vamos sim. Pronto, aqui nós temos o cenário da geladeira. A geladeira que a gente tem em casa, que a nossa mãe fica brigando para a gente não ficar com a porta da geladeira aberta. Aqui a porta está sempre aberta. Nós temos um jogo da memória que a criança vai interagir com esse cenário, em que a gente colocou até a fumacinha da geladeira saindo do cenário. E a criança fica aqui por tempo limitado para acertar o joguinho da memória. Então tem tempo, a criança tem que ser rápida, igual o que a gente pede em casa, para não ficar com a porta da geladeira aberta. Não ficar com a porta da geladeira aberta e concluir o que tem para concluir e fechar logo. Essa aqui é a preguiçoleta, é uma roleta em forma de frigideira. Se vocês perceberem, ela nunca vai parar em fazer abdominal, em algumas flexões, em acordar cedinho, arrumar o quarto. Ela sempre vai parar em descansar mais cinco minutinhos. Esse é o nosso espaço da quadra de bolinhas. Esse espaço é o melhor de todos. A gente pede que as pessoas entrem e se divirtam sem fazer muito esforço. Então também é um espaço para relaxar. Querendo ou não, as bolinhas ajudam a relaxar. Então ela pode ser usada tanto por adultos quanto crianças. Sempre a gente está tendo cuidado de entrar o pai com o filho, né? Quando a gente está com o filho ou um adulto, para não ficar muito cheio e acabar não tendo a intenção de relaxar, né? Aqui também no espaço um lounge, né? Alguns puffs na tonalidade do evento. Amarelinho, bem confortáveis. Que a pessoa pode relaxar bastante, sentar, conversar. Pode deitar, pode tirar um cochilo. Meu povo, depois de brincar bastante, se divertir, relaxar e ficar só naquele mais cinco minutos, mais cinco minutos. Tem uma hora que bate uma fominha. Mas eu estou sabendo que tem um negócio também diferenciado aqui para gente preguiçosa. Até na comida, amiga. Até na comida. A comida mais preguiçosa que vocês possam imaginar a gente está servindo aqui. E não é ovo. Não é ovo. É um macarrão instantâneo, né, gente? Que aí a gente pode, a gente, você pode vir aqui, fazer uma refeição rápida, que vai saciar aquela fome e ficar mais cinco minutinhos no espaço. Meu amor, com esse conforto todo, eu passo cinco, dez, vinte, trinta, fico o tempo todo. Porque tem como brincar, tem como comer. Vou passar o dia todinho aqui. Fazer uma refeição aqui com a gente agora, né? Então, a menina, está dando banana para macaco, é a mesma coisa, está oferecendo comida para mim, né? Você está em casa, já sai dessa preguiça aí da sua casa e vem ficar de preguiça aqui no Shopping Guatemi, que vai estar até dez horas à noite, né, amiga? Até às dez horas, de segunda a sábado, de dez às dez e de dez às vinte e duas. E aos domingos, abrimos meio-dia e vamos até às vinte e uma horas. Só uma dica, é grátis. Então, vem, 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 agora eu vou comer. Vem, e vocês também vão me acompanhar, porque assim, para a Nissin e hoje eu sou boa, viu? Xiii, já estou aqui com água na boca. Minha amiga, quais os sabores que tem aí, Dona Nissin? Tem de galinha caipira picante, carne defumada, yakisoba tradicional, costela com molho de churrasco, galinha caipira e coure. Refrigerante, tem uma aguinha. Nós vendemos o combo. O que mais você tem aqui? Docinhos, pirulito, balas. Resumindo, resumindo, tem que vir para cá. Tem que vir para cá, ó. Brinca à vontade. E aqui tem a lojinha, que eu vou mostrar para vocês. Pense que é só comida? Não, minha gente, estou enganando vocês. Tem outras coisas também, ó, que criança ama. Eu tenho uma sobrinha, Maria Lara, que por sinal, hoje é aniversário dela. Beijo, princesa, a tia te ama. Ela vai amar e eu vou trazê-la aqui. Agora vamos mostrar umas camisas também que tem aqui, que eu amei. Priscila, vem cá, meu amor. Vem cá, me fala dessa coleção aqui. É uma coleção exclusiva, que a gente criou e licenciou também cada produto com a Sunril. Então, no Brasil todo, só aqui você vai encontrar essas camisas com essas estampas, as almofadas com essas estampas e os nossos tapa-olhos para você dormir tranquilamente, né? E é isso, minha gente. Estamos aqui no Shopping Guatemi esperando vocês. Aproveita que hoje é sábado. Preste atenção. O espaço daqui até 10 horas da noite é aberto. Então, venha se divertir, fica aqui de boa, 5 minutos, mais 5 minutos e assim vá indo, porque aqui o espaço é incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Os filhos de vocês também. A Priscila está aqui esperando vocês, né amiga? Estamos aqui direto esperando vocês para fazer nada. É, e para fazer nada eu vou comer um pouquinho agora, né? Porque eu sou dessa. Se me chamou para comer, por que não? Ou, menina, ou coisa difícil. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Mas é claro, eu vou comer e vocês vão ficar por aí. E em seguida, vamos falar de um spa. Amiga, tem um spa que está dando o que falar aqui em Fortaleza, mas é um spa diferenciado. Qual tipo de spa que você nunca escutou que tinha? Não sei o que come mais. Não sei te dizer. Amiga, tem um spa de orelhas. De orelhas? Olha só. Imagina passar. Acha com um spa de orelhas. Mas você passar duas horas, ela falou que é duas horas para fazer um spa só na orelha. Eu fiquei assim, né? Como será isso aí? Você ficou curiosa? Ficou, né? Então depois que eu comer, você vai comigo assistir essa matéria. Vamos? Vamos sim. Estou curiosa para ver. Então rodou. Minha gente, a partir de agora vamos conhecer uma técnica diferenciada que a Mariana desenvolveu. E eu vou dizer uma coisa. Como foi essa história aí, amiga? Porque eu já vi spa de tudo. Spa dos pés, spa das mãos, spa do corpo. Mais spa auricular. Como é que pode? Me diz. É isso mesmo, Miss Lene. Então assim, é uma técnica que eu desenvolvi. Porque eu comecei a trabalhar com orelhas. E desde então me apaixonei por orelhas. E aí fui desenvolvendo todas essas técnicas. Vendo a necessidade do que a orelha pode trazer para a gente de bom. O que também está faltando, né? E as nossas orelhas, se a gente perceber, ela não é tão cuidada como a nossa face. Muitas pessoas vão 100%. Todos os clientes que passaram por mim até hoje, eu perguntei a eles. Você alguma vez já limpou sua orelha numa limpeza de face? Numa clínica de estética? Não. As pessoas deixam muito a orelha de lado. Então eu fui criando a minha linha de cosméticos. Que também é a única que tem exclusiva para orelhas, né? Mas ela é chique, bebê. Então. E aí através disso eu fui justamente fazendo. Porque como eu trabalho em outras áreas da orelha. Como lobuloplastia, orelhas rasgadas. Hoje eu trabalho com harmonização de lóbulos. Então havia necessidade de fazer aquela limpeza de orelha. E aí então desenvolvi esses produtos junto com uma amiga minha. Que ela também é farmacêutica, cosmetóloga. E aí a gente junto criamos essa linha específica para orelhas. E então hoje é uma linha que eu utilizo em todos os meus procedimentos. E o próprio cliente, o meu paciente, ele já leva esse kit para casa. E ele também faz esses par de orelhas junto comigo na clínica onde eu atuo hoje. Então através disso eu disse assim. Não, então está faltando algo a mais. Para aquele cliente sair daqui bem relaxado. Então por que não espar de orelhas? Então é através da Ponteiros Mure, terapias. Que são... Tem uma orelhinha aqui. Mostre para a gente como é que funciona. Porque até eu estou impactada. Aqui é um difusor. Onde aqui a gente também trabalha com aromaterapia. É colocado aqui a essência. E então aqui eu estou utilizando a essência de lavanda. Que traz todo aquele bem estar. Aquela sensação de relaxamento. E então é colocado aqui junto nesse difusor próprio. Você que desenvolveu esse difusor aí para auricular? É um ponteiro da Mure, terapias. Tá? Já é um produto próprio. Onde é desenvolvido. Eles fazem. Eles trabalham com isso. E então... Que eles trabalham com reflexologia. Então através desse ponteiro. Eu aproveitei. E agreguei no meu serviço. No meu trabalho. E então aqui é onde a gente pega a orelha e faz várias técnicas. Porque nós sabemos que a nossa orelha, ela é muito sensível ao toque. Eles têm 130 pontos de relaxamento. Nossa orelha tem 130 pontos. Isso é a auriculoterapia. Quem trabalha com isso, ele sabe. Eles têm mais de 130 pontos. Tem um ponto específico para cada doença? A nossa orelha, a medicina tradicional chinesa, eles dizem que o quê? Que a nossa orelha é o formato de um feto. Onde cada ponto aqui, por exemplo, aqui em cima, superior, são os membros inferiores. Aqui no lóbulo, ele já é a cabeça. Aqui na lateral, já faz parte da coluna. Então cada ponto, você pode fazer esses pontos ajudando o paciente ali naquelas dores que ele está sentindo, dores na coluna, no joelho. Então a gente também pode trabalhar esses pontos. E então, através disso, eu desenvolvi o spa de orelhas com massagem relaxante. Eu já quero um negócio desse aí, porque depois dos 15, minha filha começa o negócio de junta, né? Juntar tudo e joga fora, porque eu vou dizer uma coisa. É difícil o negócio, viu? Exatamente. Então assim, o spa de orelhas, ele é além da limpeza, né? Porque tem a limpeza, tem a esfoliação para tirar todas as partes de células mortas, né? A qual ninguém faz na orelha e esquece um pouco, né? De fazer todo esse tratamento. Aí tem a hidratação e aí depois vem o spa, que é a massagem relaxante. Que você sai, tem pessoas que dormem e roncam, tá? Mais uma! Então assim, cada dia mais eu me apaixonando por orelhas, né? E vem mais novidades aí que eu estou estudando e depois eu conto essa novidade para vocês. Mulher, o que é que eu posso esperar de ti? Mais nada, né? Porque é uma pessoa que inventa um spa de orelhas. Não posso esperar mais nada não, amiga. Exclusivamente aqui no Ceará, assim, eu já pesquisei em todos os lugares do Brasil, não existe, tá? Nunca vi. Não, essa técnica do spa de orelhas, ela vem também da medicina chinesa. Se você pesquisar na China, eles têm, eles fazem, mas é limpeza de espuma auricular. Mas assim, com massagens e tudo. Aqui no Brasil, eu ainda não vi, somente eu, tá? E ela me diz assim, tá? Ela é bem modesta, né? Amiga, dura quanto tempo? Uma hora, no total. Com limpeza, esfoliação, hidratação e massagem relaxante. Além do toque das mãos, que tem, precisa, né? Você tocar e junto com os pontos, né? Isso aqui da muri-terapia, né? Que são pontos terapêuticos. E faz nas duas orelhas? Nas duas orelhas. Por isso que demora um pouco, né? Uma hora, porque ao mesmo tempo eu faço, porque eu faço uma limpeza em uma, depois vou pra outra. Não é isso? Então, assim, eu espero você, viu, Miss Lene? Mas é claro, ou sim! Vai ser um prazer e você vai sair de lá relaxadíssima. Mas eu não quero só pra mim, não. Eu quero também pra duas pessoas que estão nos assistindo agora. Pode ser? Pode sim. Então, olha, presta atenção. Vocês sabem que eu sou muito boazinha com vocês, bebê. I love you. As duas primeiras pessoas que ligarem agora. Ligar não, ligar não. Tô mentindo. Mandar um WhatsApp para a nossa produção, 859925-6363. Pois é, então as duas primeiras pessoas que ligarem agora, vai ganhar um spa de orelha, meu amor. Chega com a orelha limpinha, bem bonitinha, né? Vai sair com a orelha limpa, hidratada, esfoliada e ainda com aquela massagem que você vai receber, relaxante, na sua orelha, que você não vai esquecer. E quem fala assim não é gago, né? Então você assina embaixo, né? Assina embaixo. E quem quiser, amiga, quem estiver interessado agora que está nos assistindo, quem quiser te procurar e fazer esse spa, como é que faz? Então, hoje eu estou atendendo na Clínica Primorê, na Maraponga, tá? Todas as quintas-feiras, mas também eu faço atendimento a domicílio. Caso você deseje fazer um spa de orelhas a domicílio, você pode entrar em contato comigo. O DDD é 88998429206, tá? E o arroba? Doutora Mariana Celeide, farmacêutica especialista somente em estética auricular. Vocês pegam essa dica. Eu amei essa novidade. Vou fazer, vou estar postando na minha rede social, viu? Amei conhecer de verdade a sua técnica. Eu admiro muito quem cria alguma coisa diferenciada, que possa nos proporcionar um bem-estar. Então, admiro demais o seu trabalho e vou conhecer, com toda certeza. Combinado? Combinado, Miss Lene. Eu queria, assim, aproveitar e falar pra vocês que, assim, eu também faço, né, o tratamento da orelha rasgada. Que não é através, sem sutura, sem anestésicos, tá? É também uma técnica inovadora, que é através de um pilho, onde ele vai restaurando a orelha de dentro pra fora. É, definitivamente, tá? Ativando colágeno pra fazer esse fechamento. Porque tem muitas mulheres com orelhas rasgadas, que não sabem dessa técnica, que acham que eu irei suturar a orelha. Vou chegar lá e vou suturar, vou aplicar anestésicos, cortes. Não, nada disso, gente. É totalmente, assim, uma técnica simples. Você volta a trabalhar normal, tá? No mesmo dia. É super seguro, super tranquilo, sem dor. Então, também, não somente orelhas rasgadas, mas aquelas orelhas flácidas, que não conseguem mais sustentar brincos, né? Eu faço a harmonização de lóbulos, que é a aplicação do ácido hialurônico, onde você vai fazer totalmente o rejuvenescimento das suas orelhas. Tirar toda aquela linha de expressão, que você tem aquela sensação de brincos caídos. E tudo isso faz você voltar a usar brincos lindos novamente na sua orelha, tá? Então, tudo para orelhas, eu estou aqui disponível para lhe ajudar. Saindo aqui da minha amiga, doutora Mariana, vamos fazer uma degustação às cegas. Olha que coisa, hein? Pois é. Sabe com o quê? Com os produtos da Jaina Alimentos. E eu vou fazer essa degustação agora, diretamente ali, ó, da beira-mar. Vamos comigo. E como eu acabei de falar pra vocês, estamos aqui diretamente da beira-mar para fazer uma degustação às cegas, com os produtos da Jaina Alimentos. Ao meu lado, a doutora Gabriela Pecilha. E eu quero saber como vai ser essa degustação hoje, que eu já estou com água na boca. Doida para ser a primeira, né? Para provar. Mas não pode, né, doutora? Eu não, né? Eu não. Ainda não. A nossa intenção aqui, Miss Lane, é pegar as primeiras reações das pessoas ao consumirem os produtos da Jaina Alimentos. Porque os nossos produtos, eles têm as mesmas características da manteiga tradicional do leite. E a gente quer saber essas primeiras reações, para saber se as pessoas associam os nossos produtos à manteiga tradicional do leite. Porque o diferencial é que o nosso produto pode, para intolerantes à lactose, alérgicos à proteína do leite de vaca, e pessoas com amplas restrições alimentares, até mesmo pessoas hipertensas. O nosso produto abrange todas essas pessoas. Então, vamos para o que interessa. A nossa degustação, as cegas. Minha gente, a Ismene aqui é intolerante à lactose. E já demos o produto aqui para ela. É... É, o sabor, o feedback geral. A textura de manteiga. Não é manteiga, não. Tem sal. Eu sinto bastante o gosto do pão também. Parece uma manteiga. Eu não sei se... Olha, deixa eu te explicar. Esse produto é um produto feito a partir da polpa do fruto do dendezeiro. E realmente é uma manteiga vegana. Então, esse é o sentimento que a gente quer passar para o cliente. Principalmente para quem é intolerante à lactose, ou quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Sentir o sabor da manteiga, mesmo tendo restrição alimentar. E o produto está aprovado, Ismene? Para mim está aprovado, eu já quero a amostra. Aprovadíssimo! Quem vai falar primeiro, ele aqui já está falando. O que você sentiu? O alho. Foi o principal que eu senti, né? Mas ele lembra, eu estou tentando lembrar o nome do cremezinho que ele lembra. Mas é gostoso, muito bom. É tipo uma pastazinha, ele é uma pastazinha de alho, né? Esse aqui, pelo que está demonstrando, já conhece o produto. E você, amiga? O meu tem alho. É porque eu estava tentando lembrar o que era. Lembrou aquele verdinho do sushi, que eu não sei como é o nome? O wasabi. Eu pensei que fosse, mas acho que é mais alho mesmo. Mas é saboroso. É diferente, né? É diferente. E você, amiga? Mas é bem cremoso, uma coisa que eu já estou até acabando já de comer. Meu amor, e você? Também senti o alho, um pouquinho, um toque de alho, que deixou mais cremoso e conseguiu balancear mais ou menos o sabor. Está aprovado? Está aprovado. Então, olha, show! Estava vendo em todos os melhores supermercados da cidade, viu? Um pouquinho sobre esse sabor que você está sentindo. A textura é leve, né? Mas fica um resíduo, um sabor leve, residual na língua. Então está... Está, está sim. Se for sem lactose, está. E você, minha amiga querida, está com saudade. Gostei, gostei. Então, ó. Aprovadíssimo, meu povo! Eu estou sentindo um gosto muito forte, tipo, leitoso, assim, tipo, queijo, manteiga, alguma coisa assim. E mais... É isso. Bom? Bom, muito bom. Aprovado? Aprovado. A textura. A textura? Bem pastoso. Ele é bem pastoso. Bem macio também. Muito bom. Aprovado! Gente, já que ela não parou de comer, ela gostou, né? Então, ó, vai ser agora outro produtinho da Jaina Alimentos. E aí, amigo, o que é que achou desse produto? Eu achei delicioso. E tem um gosto de creme de alho, de fato. E eu preferi esse do que a manteiga, porque eu amo alho também, meu Deus. Gosta de preparar comida com alho? Eu gosto. Pois, amiga, esse creme de alho é ideal pra você, porque você jamais vai ter, ó, cheiro de alho nas mãos. Você agora pode usar esse creme de alho em tudo, nas suas comidas. Fazer um pãozinho de alho no churrasco ou até mesmo assim no pão, que é delicioso. E agora a doutora vai explicar pra ela sobre o creme de alho. O creme de alho esmênia é a junção do alho e o óleo das refeições. Em todas as refeições que você vai utilizar o alho e o óleo, você pode substituir pelo nosso creme de alho. O nosso creme de alho, ele não é sensível ao calor, então ele não satura. Então você pode temperar, pode refogar seus alimentos, suas preparações, que vai dar um toque especial e um toque nordestino também, né? Na nossa refeição. É sim. Então tá aprovado. E aí doutora, como é que foi essa degustação de hoje? Eu amei. E você? Foi maravilhoso, Missilene. E essa é a sensação que Jaina quer transmitir para os clientes. É a sensação de estar consumindo a manteiga tradicional do leite com um produto que é totalmente saudável, livre de colesterol e livre de gordura trans. E olha, essa foi mais uma degustação às cegas da Jaina Alimentos. A próxima, onde será, hein? Hum, vamos pensar. Em breve vocês vão conferir. Agora vamos para um breve intervalo comercial e o programa Atualizando volta já já. Gente, voltando ao nosso intervalo comercial agora com uma surpresa maravilhosa para vocês. Vocês não sabem quem está aqui comigo agora. Quem será, hein? Vou mostrar que eu sou boazinha. Ele, Adriano Adriúnico, diretamente de Amsterdã. Eita, que alegria. Menino! Aterrissando aqui em Solu Cearense. Estou muito feliz. Muito feliz. Mas, para mim, está sendo, assim, uma das viagens que eu estou fazendo que está tendo uma reviravolta na minha vida. Está da água para o vinho. A chave está virando. E, ó, junto com essa mulher aqui, ó, é só sucesso, viu? Inclusive, hoje ele gravou um programa maravilhoso do Falcão. Gente, eu estou muito feliz. Porque, assim, Miss Lene, o Falcão, para mim, é uma referência do humor, né? Foi uma escola, né? Aprendi bastante coisa. Fiquei observando, sabe? Tudo. Porque eu quero levar isso para lá, para a Europa também, né? Então, para mim, foi uma aula. Aula de humor de um cearense, né? Raiz. Que ele é raiz. E ele falou uma coisa bem interessante. Que ele cresceu dentro do ATVC. Olha que bacana. Me conta essa história. Então, eu, quando estudava meu... Naquela época era quarta, quinta, sexta série. A gente tinha aulas pelo monitor, né? O professor era o do monitor e na sala de aula era o orientador. Então, a gente tinha uns livros que escreveu, assim, ainda vem na memória, os flashbacks daquela época, sabe? Estudava história e eu lembro que eu já estudava sobre a Holanda. Olha que legal. Olha que coincidência. Olha como o destino fez. Me fez morar na Holanda, né? Em um país que eu li sobre a história, né? Sobre guerra. Muita coisa interessante. Tudo isso na TVC. Tudo isso na TVC. Tudo isso na TVC. Muito feliz mesmo. Porque, tipo assim, é uma rede de televisão que é do meu estado, né? Eu estou muito, muito feliz, muito honrado. Porque eu posso... Eu estou representando o meu país, né? Lá fora. E fazendo parte de uma casa que realmente é nossa, né? Agora a pergunta. Vamos, vamos assim, conversar um pouco a fundo com o Adriano. Quantos anos você já mora em Amsterdã? Eu já moro há 17 anos. Eu sou holandês, né? Eu perdi a nacionalidade brasileira. Abitquei. Mas deixo de ser brasileiro. Coração e o sangue, minha filha. Não tem como. Não tem como. Adriano foi pra lá com agarra e coragem. Casou. Conta um pouco da tua vida na Holanda. Então, eu trabalhava no hotel aqui atrás da gente. Quando eu recebi o convite pra ir pra Europa de férias. Só que eu falei pro meu amigo, disse, olha, de férias eu não vou. Eu vou pra ficar. Ele vai ficar onde? Eu não sei. Acabei ficando. Foi daí que eu fui prolongando, prolongando, prolongando essas férias. Ele retornou pro Brasil. E eu fiquei. Fiquei durante dois anos. Depois conheci o holandês, que é o meu marido, hoje em dia. E estou lá há 17 anos. E com ele eu tenho 16. Depois de um ano eu conheci ele. Todos os anos ele vem aqui pra Fortaleza, né? E passa um mês aqui de férias. Recarregar as energias. É isso que eu falo. Deixei de ser brasileiro, mas no sangue e no coração não tem como. E quando eu chego aqui, quando eu escuto as pessoas falando, parece que eu estou recebendo cargas de energias positivas. Porque o povo daqui é muito alegre, muito divertido. A nossa energia é surreal. Por mais que eu tenho muito contato com o brasileiro lá fora, pelo meu trabalho, por tudo que eu faço. Mas não é igual. Não é igual, Miss Lenny. De jeito nenhum. Aqui é incrível. Uma comida que você sente saudade lá. Baião com nata e churrasco e linguiça. Que delícia. E uma comida que você, quando está aqui, sente falta de lá. É o famoso Panacook, que é a panqueca holandesa, né? Eles são, surgiu de lá. O Panacook, pra quem não conhece, eles passam o Stroopwafel por cima, que é um cremezinho, sabe? Tipo mel, é muito gostoso, muito bom. E também tem a versão saudada, né? Que é com bacon, isso aqui. É um pouco diferente, mas eu gosto também, né? Porque eu gosto desse agridoce. Como foi que surgiu o Adriúnico? Então, eu estava com um amigo meu, desde quando surgiu o Instagram, né? Ele disse assim, qual vai ser o seu nome? Eu disse assim, eu parei e disse assim, eu sou o único, né? Então, qual é o Adriúnico? Cara, casou. Casou, é perfeito. Todo mundo fala, nossa, não tinha um nickname perfeito como o seu. É, realmente, eu graças a Deus, acertei a loteria. Com toda certeza. E sua vida profissional na Holanda? Então, minha vida profissional na Holanda é bem corrida, né? Você que me conhece, você sabe. Me selene, tenta falar comigo. Muitas vezes eu digo, tô ocupado, tô trabalhando, tô isso e aqui. Largue tudo, fala comigo. É, aí eu digo, peraí, amiga. Aí eu me escondo. Então, trabalho numa loja, três dias na semana. Trabalho em um salão, sou cabeleireiro dois dias na semana. Então, já são cinco. E o restante dos dias, ou estou gravando, né? Para o programa, atualizando o meu quadro Let's Go partiu. Ou também eu faço faxina, né? Só que a faxina, eu só tenho uma porque os dons da casa não querem me deixar por nada. Me pagam super bem, que mal tem. Gente do céu. É sério agora. Eu tava olhando uma vez, ele postou até uma faxina dessa. A casa praticamente, assim, quer dizer, organizadíssima. E a pessoa ainda deixa um recadinho agradecendo, um chocolatezinho. Um negócio totalmente, assim, diferente daqui, né? Que quando chega na casa, tá aquela pilha de louça pra lavar. Lá é totalmente diferente. E, assim, uma hora, duas horas, já terminou. O holandês, ele, na verdade, ele contrata a gente pra fazer o grosso. O que seria o grosso? Que aqui seria quase tudo uma casa. É um banheiro, né? É uma cozinha. Então, tipo assim, o banheiro deles, gente, é tão limpo, tá tudo tão organizado. Eles tiram tudo da frente da casa pra gente passar com o aspirador. Então, a gente não tem quase muito trabalho. O que a gente faz? Lá não existe negócio de rodo, água, não. É só um mop, que é um esfregão. Passou ele, não pode ser muito molhado, porque a maioria das casas são carpete. Então, quase seco. E a gente passa, pega o dinheirinho e vai-se embora. Arrasou. E, olha, e assim vai indo. O Adriano não para um segundo. E sempre com essa alegria que contagia todo mundo. Sempre indo pra casa na bicicleta, gerando conteúdo pra gente. Sempre indo nos melhores locais na Holanda e em toda a Europa. Também pra agregar aqui para o nosso programa. E, assim, onde o Adriano passou hoje comigo. Todo mundo abraçou. Adriano, que alegria. Estou assistindo o programa. Estou ali amando, não sei o quê. Foi um negócio muito bacana também pra mim. Entendeu? Porque você fazendo sucesso também é meu sucesso. Porque eu fico feliz. Eu fico feliz com o sucesso dos amigos. Com todos que estão ao meu redor. E, assim, eu estou muito feliz. Olha, eu acho que a gente foi um casamento que deu certo, né? Só não tem as alianças. Mas vamos comprar. Mas eu acho, assim, que isso é tudo, como eu falei, da nossa essência, né? Tudo que eu mostro também lá. Tudo da maneira que eu passo pras pessoas. Porque eu mostro vários tipos de situações, né? De salão, de loja, de faxina, a minha vida. Pedalar, ir pra casa de bicicleta e o lixo bom. Aí é verdade, minha gente. Aí eu tenho que contar essa. Mas primeiro eu vou contar essa história da gente. Nosso casamento aqui. Nosso casamento aconteceu há mais de quatro anos atrás. O Adriano, assistindo o nosso programa lá de Amsterdã, ele mandou uma mensagem no meu Instagram. Ah, eu estou indo para o Brasil, não sei o quê. A gente tem um grupo de brasileiros que lhe assiste aqui. E eu queria muito participar do seu programa. Aí ele falou pra participar, né? Eu falei, não, você vai fazer uma matéria comigo. Você vai me dar uma entrevista. E eu chamei ele pra entrevistá-lo. E assim, amei de verdade. E por coincidente, você chegou no dia do meu aniversário. Foi até na Band, quando eu estava na Band, com o programa Atualizando lá. E nisso aí a gente não parou mais. Até hoje estamos grudadinho. Eu, Adriano, venho gerar conteúdo aqui para o Brasil, para o programa Atualizando. E até hoje ficou. Nosso casamento dá certo, porque a gente mora à distância, né? Porque se a gente morasse no mesmo tempo, acho que a gente separada. Tem dia que ele fala assim, me ensinando, eu vou te bloquear. Aí eu bloqueei não, viu? Bloquei não. Não, mas é muito interessante porque eu gosto muito dessa área da comunicação, da arte cênica. E eu necessitava, né? Então, muitas pessoas perguntam, por que você não faz vídeo em holandês? Por que você não fala em holandês? Por que você não fala em inglês? Eu não tenho nenhum interesse. Meu foco é o público brasileiro, né? Por quê? Porque a nossa maneira de falar, né? É outra maneira dos holandeses ou do americano contar uma piada, entende? A gente já cai no chão, a gente se bate, a gente ri das nossas próprias brincadeiras. Eles não. Então, tipo assim, não ficaria legal. Não seria eu. Então, por isso que quando eu faço meu conteúdo, é um conteúdo leve, né? Muitas pessoas falam, olha, eu gosto de você porque o seu conteúdo é leve, é uma coisa bem relaxante. Eu vejo, eu viajo, eu gosto das dicas, eu gosto de tudo. E você, sem contar que você não deixa ninguém na mão, você está mandando mensagem, respondendo todo mundo. E eu acho que é isso que atrai as pessoas, se espelham em mim, sabe? Muitas pessoas me mandam textos de mensagem. E assim, com um sorriso no rosto, né? E eu estou só puxando aqui porque ele está andando para trás. E eu fico assim para ir para frente. É, não vai... Não comi caranguei. Mas vai comer, meu amor. Agora vamos falar do lixo, menino. Eu fico passada. Ele vai na bicicleta e quando ele olha alguma coisa interessante, ele está lá. Opa, isso aqui é bom. E de fato, tem sofá novo. Televisão nova, que o pessoal joga. Como é isso, hein, Adriano? Então, é... A cultura, né? É, a cultura de lá é assim. Se quebrou um cabo, eles não tem esse negócio de mandar consertar. Então, tipo, por exemplo, de segunda para terça, é o dia de colocar o lixo bom na rua. O que seria o lixo bom? É um sofá, é um aspirador, é um ferro de engomar que eu acabei de encontrar. Que virou um retetê nessa rede social. Tem um vídeo. Tem vídeo, tudo lá no meu feed, vocês vão assistir. O que aconteceu? O ferro de engomar, ele custa mais de 300 euros. Então, ele está novinho, novinho, novinho. Então, tipo assim, quando eu postei, eu disse o que eu vou fazer. Eu tenho um ferro de engomar em casa. Então, a minha pretensão, Miss Lene, é ajudar as pessoas, né? Então, tipo assim, eu trago para casa, por mais que o marido não goste. Ai, ele odeia. O meu marido disse assim, vai você ou lixo. Eu estou para ir embora, é o lixo. Porque já tem um monte de coisa lá em casa. Ele esconde dentro de casa. Ele esconde, eu espero ele dormir, espero ele subir. Aí, o que aconteceu? Levei esse ferro para casa, aí foi um retetê nessa rede social. Então, eu já encontrei uma pessoa que vai receber o ferro de engomar, porque ela quebrou da casa da patroa. Então, para ela não ficar na mão, a bichinha eu vou dar para ela, o ferro de engomar. Agora, vamos falar do sucesso que o Adriano faz em toda a Europa. Vocês não tem noção, não. O Adriano hoje tem um stand-up. Ele abre, ele faz abertura de vários shows, de vários famosos, inclusive, até no show da Anitta ele estava, viu? Convidado especial. O que mais, meu amor? Conta essa história aí, amor. Então, graças a Deus, na Europa toda, o meu nome já está bem falado. Muita gente me chama para eventos, para shows. E quando eu fiz meu stand-up, que é o Let's Go Partiu, muitas pessoas começaram a me convidar para abrir o show de vários artistas também, para show de humor, nos outros países, na Suíça, na Bélgica, para grandes nomes que eu nunca, nunca pensei que poderia haver na vida a possibilidade. Então, abriu muitas portas, sabe? Me ajudou bastante. E assim, hoje estou sendo convidado, as pessoas estão me conhecendo cada vez mais, mais, mais e mais. E assim, eu estou aproveitando cada momento, estou colhendo, né? E quero, claro, né? Eu tenho a pretensão de crescer mais. Eu quero assim, Miss Lene. A minha intenção é vir para cá. É trazer esse show para cá. Por quê? Porque o público europeu ou o público brasileiro, né? Que mora na Europa, ele já conhece. Mas o público brasileiro, essas histórias de ferro ou as histórias da faxina, as coisas como que já aconteceram comigo e tudo e tal, a galera ainda não conhece, né? E eu quero trazer isso para cá. E outra coisa, eu venho da terra do humor, né? Eu fiz teatro aqui em Fortaleza, no Teatro José de Alencar. A gente tem essa coisa muito bem caricata. Só que no stand-up, você não pode ser muito caricata. Você tem que ser você, não pode estar travestido, sabe? E eu tenho um personagem, né? A Drick e tudo e tal. Só que uma vez, vou contar aqui no off, tá? Eu quase que fui proibido de abrir um show porque eu tinha esse personagem. Só que assim, para o stand-up, você precisa ser você. Então não tem essa coisa de estar caricata. Não tem a coisa de estar com fantasia, com roupa, travestido. Então eu só que, sei que acabaram me aceitando. Eu abri o show, foi sucesso, sabe? E assim, graças a Deus, as pessoas me aceitam da maneira que eu sou, da maneira que, do meu show, da maneira que eu me expresso e da maneira que eu levo as coisas para todo mundo. E agora eu quero trazer para cá, para o Brasil. Se Deus quiser. Agora vem aqui para frente, homem. Ouça, ele fica ali para trás, para trás, eu tenho que ir puxando. Pare com isso. Uma pergunta. Cadê a Drickinha? Quando é que ela vai aparecer? A Drickinha, ela está aqui, bem atrás. Da gente não, guardadinha. Mas Drickinha está vindo porque eu trouxe ela, claro, comigo. Porque ela tinha que fazer alguma apresentação aqui, algum show, algum vídeo. Então aguarde que Drickinha vai fazer show em um ponto turístico que está sendo um sucesso que acabou de inaugurar. Que eu acho que você sabe qual que eu estou falando. Não vou dar spoiler, não. Próximo programa vai ter Drickinha? É só chamar que ela vem. Pronto, já quero a Dricka. A Adriana não vem na próxima semana, vai vir a Dricka? A Dricka vem, a Dricka vem na próxima semana. Ela já vem trazendo as felicitações e Feliz Natal. Porque você sabe que é como é que, né? As vestes. Vocês vão amar. Então vocês não podem perder no próximo programa, atualizando, no quadro Let's Go Partiu. Adriano está vindo de Dricka, que é uma personagem que faz o maior sucesso. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Adriano, meu amor, sucesso. Eu estou muito feliz que você vai passar um mês aqui comigo. Eu já estava morrendo de saudade. Eu estava indo para lá para pegar ele, para trazer para o Brasil. Porém, não deu certo. Então ele veio ao meu encontro, né, amigo? E vamos aprontar todas. Irei passar um mês aqui em Fortaleza. Vai ter o jantar também, né? Com duas seguidoras aqui do nosso programa. Que querem jantar com a Adriana e comigo. Vai ter muita coisa. Então, ó. Eu vou aí uma de cartas, tá? O endereço está aqui embaixo. A gente vai sortear, vai jogar para cima. Agora eu me lembrei daquele negócio da Xuxa. Da Xuxa, eu também. Lembrei disso na hora. O comédia. Pois é, minha gente. Então, agora vamos ficar com a cantora. Está fazendo o maior sucesso também. Mas ele vai ficar aqui com a gente. Porque ele não vai embora agora. Só daqui a um mês. Essa cantora agora vai cantar e nós vamos dançar, né? É sim. Bora curtir a cantora agora. Essa matéria. Let's go. Let's go. Partiu. Partiu. Cuida. Gente, começou aquele momento daquela boa música. Que eu tenho certeza que uma boa música sempre cai bem. E ao meu lado está a Lulívia. Ela é uma cantora cearense. E tem muito para falar aqui com a gente hoje. Me conta, menina, a tua história, a tua vida. Tudo. É, então, Miss Lene. Esse ano de 2024, eu estou fazendo 20 anos de carreira, né? É um tempão aí. E um trabalho com a Mafalda Morfina, mas há alguns anos já em carreira solo. E agora estou lançando mais um trabalho na carreira solo, que é o EP Infelicidade, né? O meu novo EP. Então... Ah, eu não gostei desse nome não. Infelicidade. Pois só tem coisa boa. Ah, então tá. Então é Infelicidade boa, é? É Infelicidade boa porque é um processo filosófico, né? Vão ser três EPs, é uma trilogia. Aí começa com Infelicidade, onde eu vou descarregar essas emoções e me transformar. Aí vem o EP Explorar e depois o Amar, onde tudo recomeça, né? Gostei agora. Ela é filósofa também, viu, minha gente? É, sim, Miss Lene. Já abriu para vários artistas, como a Pitty. Adoro a Pitty. Menina, me conta. É, então, com a Mafalda Morfina a gente abriu a Pitty algumas vezes e ao show, né? E tem um muito bonito que faz parte do clipe Supra Desejo, que é uma música, enfim, que eu canto também ainda hoje. E aí se vocês quiserem procurar Supra Desejo Clipe, aparece a Pitty lá com a gente e um show muito bonito da banda na época. Você também é compositora? Sim, sim. Acho que esse é o grande diferencial, foi ter trabalhado com as músicas desde novinha, né? Com Sonhos Contrários, A Vaca de um Sapato Só, Olhos Loucos e Meu Coração, enfim. Essas músicas foram marcantes na estrada tanto da banda quanto na minha estrada pessoal aqui, solo, né? Solo. Tem uma palinha? Vamos lá, vamos fazer Cartilha do Diabo Negro. Olha! Pegou fogo na cartilha do Diabo Negro Paraíso, porta-faca, soco no banheiro E a solução é não ter solução pra nada Se te atinge o mel do meu cantar É puro apego, é puro apego Não ninguém amou, só quis ser amado Lua Me diz qual é a tua Lua Não se asfalta o mar Nem se carrega o chão Não, não, não Sol, sol Me mostra o teu anzol Pra eu fritar o peixe Que me esqueceu no meio E agora pensa o mar Menina! Ela só sabe dizer assim, essa miscelene, essa miscelene Mulher! Minha gente, que musicão! E assim, o teu timbre de voz Afinação A gente que entende de música e entende Vou chamar até a minha amiga aqui Vem aqui, João Alice Vem aqui, minha amiga! Me fale dessa moça aqui Tu viu, né? Tu também canta bem pra caramba Menina, mas o que foi isso? Pois é, um tizunão, hein? A Lu, a Lu, a Lu, eu lhe falei, né? A Lu, até como ela já reiterou, ela tem 20 anos de estrada Começou numa banda bem emblemática que nasceu na rock cearense Que é a Mafalda Mofina, que até hoje reverbera E tem essa estrada, né? Abrindo pra os grandes artes do rock nacional O Bruno Gouveia do Biquíni Já dividiu, né? O palco com o Biquíni Como você me falou, o Pitch Não é fraca não Pois é, né? Tem uma, inclusive vai pra São Paulo agora Mas o que? Olha aí, a Joanice aqui Essa daqui tem uma banda também, minha gente Faz o maior sucesso Tá direto lá no Cantinho do Frango Não, a banda não A gente tá voltando, viu, gente? Depois aí de um diário de suspense O Tributo da Rita Lee Também fazendo rock nacional A gente tá, né? Porque assim, as coisas da vida mesmo, né? O corre-corre, a gente se divide entre outras coisas Mas a música chama, né? Então... É verdade, viu? O Frango é outra coisa Mas também é ratocolar Ratocolar Agora me fala Com certeza Agora me fala 20 anos de carreira Essa menina não nasceu, não? Pois é, né? Eu tava contando ali umas coisas Eu falo, meu Deus Não é não 20 anos de carreira Essa menina não nasceu Minha gente, olha Olha esse rosto aqui Não tem 15 Mulher, me conta essa história aí direito É, então É porque eu comecei com 10 anos, né? Brincadeira Mas enfim O meu pai é cover do How Sejas Um abraço aí também pros fãs da banda Salt É sempre importante lembrar Mas é isso Acho que foi Eu não me entreguei as drogas Miss Lene, você é um barato Obrigada aí Não, é sério A menina chega aqui com um rostinho de 10, 15 anos E diz Faz 20 anos que eu tô de carreira, sabe? Aí, tô Canta pra caramba Tem aquelas crianças que são prodígiosas Já saiu cantando Na barriga da mãe dela Só pode Agora me fala esses projetos de São Paulo Isso Eu vou tá dia 14 Fazendo show num festival Que chama-se Fest Delas Onde só vai ter banda com mulheres No vocal Nos instrumentos E eu vou de encontro a uma cidade Que abraçou muito o meu trabalho, né? Eu morei lá por 8 anos Então lançaram em felicidade Em São Paulo E em Fortaleza É... Tem que ter É fundamental Próximos shows Próximos shows Fiquem ligados aí Que a gente vai tá divulgando A data do show de lançamento Do Infelicidade Entre setembro e outubro Beleza? Tu me convida? Convido Você vai, né? Ou se Se me chamar pra São Paulo Eu vou Bora, amiga? Rapaz, o negócio lá vai ser bom Pois pronto Eu vou convidar tudinho Vamos juntos Você canta assim divinamente Uma voz assim de anjo, né? Não, ela é Porque eu vou dizer É sério Não é porque eu tô aqui do teu lado não Mas a gente assim Que entende de música Quando a pessoa abre a boca Que canta Pronto, a gente sabe É uma boa cantora ou não Tem uma potência Tem uma energia Tem uma prece de palco assim Podástica Olha, menina É 11 horas da manhã Mulher Podástica Não, mulher, 11 horas da manhã Para com isso É rock e roll É rock e roll Uhul Porque assim Eu já estava falando sério Mas assim Quem já viu a Lu Ou quem ainda não viu Vai ver assim Tem uma prece de palco Assim Extraordinária Sabe? Consegue prender mesmo assim O público Tem essa potência de voz As próprias músicas dela Não só assim Ela interpretando, né? O sucesso Por exemplo, do rock Do rock nacional E do internacional também Mas desse repertório Autoral dela É fantástico Gente, vá Vão lá no Spotify No YouTube Onde vocês vão conferir A produção É um trabalho super esmerado Também vai ficar com essa voz aí Se não for Como é que, né? Como é que vai ficar? De audiovisual Os clipes Trabalho nas canções Então, confira Com toda certeza Amei te conhecer Amei seu trabalho Quem quiser, assim Te seguir nas redes sociais E achar também Teus trabalhos Como é que faz? Pronto, galera É só ir no Instagram Procurar por Lu Lívia Lu com H no final Porque eu sou muito Mulher Procura no Spotify No YouTube Assiste os clipes Como o Joanice falou E me segue É bem divertido Me seguir Eu conhecer vocês também E essa paz Essa tranquilidade Como é que funciona? Porque eu sou ligada 220 24 horas, amiga É Dizem que eu lembro um pouco A minha avó A vovó Esmeralda Que já partiu, né? Então, de repente É uma influência Da vovó Esmeralda Vovó, traga um pouquinho Dessa calmaria também Pra mim, vovó Porque minha mãe também É uma pessoa muito calma Mas ela não conseguiu Deixar calma Eu puxei a meu pai Entendi Tu entendeu, né? Entendi Mas, olha minha gente Nosso programa Tá se encerrando por aqui Próxima semana Tem muito mais pra vocês Com toda certeza Porque semanalmente A gente já tá assim, ó Trazendo muita coisa bacana A gente sempre tá estudando O que trazer aqui pra vocês E sempre fazendo novidade Pra vocês que estão aí Nos assistindo Que ainda não me seguem Na rede social Cuide agora Por favor Please Me silenciar via oficial Amanhã Tem receitinha, meu amor Hoje é sábado Amanhã de domingo Tem receitinha Com produto Jaino Alimentos Que é uma delícia Então quem gosta De uma boa receita Dia de domingo Olha, até Engoli Porque quando fala Da Jaino Alimentos Minha filha Já desce aquela salivinha Ué, porque é muito bom Os produtos, mulher Então assim, ó Amanhã tem receita Maravilhosa Com os produtos Da Jaino Alimentos E eu aguardo vocês No meu Instagram Combinado? Vocês, ó Fiquem com Deus Que Deus te abençoe Até a semana que vem Se Deus quiser E vamos terminar com Música com ela, né? Lulívia Jogo meus problemas Todos pelo ralo Ralo de manhã De manhã De manhã Ralo, ralo, ralo Mas não tem dinheiro Pra gravar meu som De javan De javan Faço como posso Quase que não posso Faço mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu faço o que eu não posso Eu quase que não posso Não adianta Não é assim Acorda, levanta, muda tudo Não é indolor Sai, sangue puís É um absurdo Eu tive que matar Uns bife, uns riff É Tive que sacrificar Um pouco do meu sono E do meu estômago E do meu espelho Jogo meus problemas Todos pelo ralo Ralo de manhã De manhã De manhã Ralo, ralo, ralo Mas não tem dinheiro Pra gravar meu som De javan De javan Faço como posso Quase que não posso Faço mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu faço o que eu não posso Eu quase que não posso Hello Hello, meu povo Bye Bye